E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo aqui sobre a armadura de Deus, que dizem em Efésios 6, versículo 11 ao versículo 18. Eu vou ler aqui para vocês. Reversivos de toda a armadura de Deus, para que possai estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra a principada potestade, príncipe das trevas deste século, contra os espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomei toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e ficar firmes. Qual é a armadura de Deus? Os lombos da verdade, da justiça, os calçados da preparação do evangelho da paz. Então, primeiramente, temos que ter verdade em nossas vidas, justiça. Temos que pregar o evangelho da paz. O versículo 16 diz, O escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Temos que ter fé no Senhor, para apagarmos os dardos inflamados do maligno. O capacete da salvação, ou seja, a salvação, aceitar Jesus. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, palavras de Deus, aceitar Jesus, pregar evangelho, ter fé, é ter justiça e ter verdade. Então, essas são as coisas para que tenhamos que ter em nossa vida, para nos protegermos da armadura de Deus. Para nos protegermos com a armadura de Deus. Porque sofremos uma guerra espiritual. E para não sermos devotados, precisamos estar com capacete, com espada, né? Isso é uma forma figurada que diz, mas temos que estar fortalecidos no nosso interior, para vencer a guerra espiritual. E eu profetizo a vitória de Jesus. E eu profetizo que todo mal, toda obra de Satanás, na sua vida, vai cair por terra agora. Amém? E outra coisa importante. Temos que orar em todo o tempo, com toda súplica no Espírito. Temos que viciar com perseverança e súplica por todos os santos. Então, revista-se dessa armadura de Deus que eu disse no vídeo. Eu espero ter ajudado. Essa é uma dica muito importante de convencer a batalha espiritual. E quando Satanás vier te afrontar, vier te acusar, te tentar, você tem que rebater contra Satanás. Você não tem que ficar oprimido. Tem que rebater. Falar, Satanás, sai daqui, eu sou do vencedor de Jesus. Eu sou de Jesus, eu não tenho nada com você. Você tem que rebater Satanás. Porque Davi venceu os gigantes de Golias, rebatendo os gigantes de Golias. Ele não ficou atemorizado. Então, não temas. Fique firme com Deus e tudo ele fará. Em nome de Jesus, amém. Boa noite. Boa noite.